O presidente Jair Bolsonaro participa hoje no Rio Grande do Norte da cerimônia de assinatura de ordem de serviço para início das obras do ramal Apodi. A construção integra o eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. A repórter Ana Luíza Prazer está no município de Pau dos Ferros, a 390 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, e traz mais informações pra gente. Né, Ana? Bom dia. Oi, Dani. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha a TV Brasil. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro participa daqui um pouquinho dessa cerimônia que vai dar início à construção do ramal do Apodi. Depois de pronto, o ramal do Apodi vai levar a água do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco a 54 municípios do estado do Ceará, Pernambuco e também Rio Grande do Norte, beneficiando cerca de 750 mil pessoas que hoje convivem com a insegurança hídrica. Dani, hoje também o presidente faz uma visita técnica à barragem de Oiticica, no município de Jucrutu, e anuncia a liberação de 38 milhões de reais para terminar a obra. A repórter Cláudia Boiunga visitou o reassentamento urbano Barra de Santana, que faz parte do complexo da barragem de Oiticica. Vamos ver na reportagem. Um novo povoado construído para abrigar os cerca de mil habitantes que vão ter que se mudar quando essa mega construção estiver pronta e um pedaço da região for alagada. Eusimar e a família esperam morar na Casa Nova em breve. Ele é membro da Comissão dos Atingidos e Atingidas pelo complexo Barragem de Oiticica e diz que não foi fácil deixar o lugar onde nasceu para trás. Como teve várias reuniões e a gente participando, e nós via que existia outros municípios que necessitavam dessa água. Todo mundo quer vir para Nova Barra de Santana. É um sonho que nós estamos esperando que seja o mais rápido possível realizado. Só falta esse pequeno trecho para que a obra seja finalizada. Quando a barragem estiver concluída, toda essa área vai ficar debaixo d'água. No total, serão 600 milhões de metros cúbicos, o equivalente a 240 mil piscinas olímpicas. Água que vem do Rio Piranhas e, no futuro, do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. O reservatório estratégico vai beneficiar diretamente 330 mil pessoas nas regiões do Ceridó, do Vale do Açú e na parte central do Rio Grande do Norte.